Sejam todos muito bem-vindos a Good Evening! E aí, tudo bem com vocês? Nossa senhora já tava me atropelando aqui, falando Sejam bem-vindos, antes de você falar Good Evening, ó minha Nossa Senhora, eu tô muito doida hoje! Aí é o seguinte, sejam todos então muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui nesse programa eu te ajudo a falar inglês de forma simples e definitiva por meio do alfabeto fonético em 180 dias, mesmo começando do zero. Então, eu sou a teacher Carla Moraes e no episódio de hoje, nós vamos descobrir por que você acredita que não consegue aprender a falar inglês. Minha Nossa Senhora! Acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo que tem aquele probleminha, aquela trava, aquele bloqueio fica pensando, Nossa Senhora, mas eu já fiz de tudo, eu não consigo aprender esse negócio desse inglês, por que será? E eu já não consigo nem explicar por quê, meu Deus! É só uma coisa que eu não consigo, é uma coisa de louco! Então, hoje nós vamos discutir aqui algumas causas, né? Deste bloqueio que você tem aí, que te faz ficar com esse ovo na boca sem conseguir falar inglês, tá bom? Bom, então, como eu sempre digo, sem muitas delongas, né? O pessoal vai entrando aí, tudo bem, né, gente? Oi, Belezinha, mas tudo bem. Então, você e eu sabemos que todos os seres humanos, quando nascem, são dotados dos mesmos instrumentos, ou pelo menos a maioria de nós. Para ouvir, a gente tem o ouvido, e para interpretar os sons, o nosso cérebro, assim, a gente sabe se um som é alto, se é baixo, se é a voz de uma pessoa, ou se é o barulho de um copo quebrando. Dentro do processo de aprendizagem, a visão também é muito importante. Quando a gente observa uma pessoa falando, a gente percebe que tem mudanças na expressão do rosto dela, né? Da face. Ela mexe assim, mexe lá, mexe lá, mexe lá. Oh, meu Deus! E aí, a gente vai aprendendo a relacionar essas expressões com os diferentes sons da fala, né? Quando a gente é bebezinho, a gente fica só lá, assim, de butuca no pai, na mãe da gente, para perceber o que está acontecendo. E na cara deles, assim, ar, ar. Bom, eu acho que já deu para sacar que nós utilizamos, assim, vários instrumentos e todos os órgãos dos sentidos para falar, né? Associando todos eles, então, a gente aprende a falar as línguas que a gente usa para se comunicar. Além disso, a gente tem o mesmo aparelho para falar, que é constituído pela boca, pela língua, e as pregas vocais que não dá para te mostrar, que é, que fica lá, né? Aqui, ó. As pregas vocais que antes eram chamadas de... Como é que era, meu Deus? Minha senhora, era cordas vocais, né? As pregas vocais eram chamadas de cordas vocais. Então, se você é um ser humano, provido desses instrumentos todos aí que estão envolvidos no ato de falar um idioma, você é plenamente capaz de falar qualquer um dos mais de 6.500 idiomas que existem no mundo. É, gente, você sabia que tem mais de 6.500? Na verdade, eu dei uma arredondada para baixo aqui, porque, na verdade, é quase 6.900, tá? Então, assim, você imaginava que tinha esse tanto de idioma no mundo e que você, se você possui todos esses instrumentos que eu disse aí, você é capaz de falar qualquer um desses idiomas? Isso é verdade, você não tinha pensado nisso, né? Você é totalmente capaz. E aí você pode me dizer assim, ah, tá, mas aprender o meu idioma é diferente de aprender um segundo idioma, Carla. Eu te digo que isso não é necessariamente verdade. Sabe por quê? Nós aprendemos os idiomas, né? Outros idiomas além do nosso, incluindo o inglês aqui, né? Que é o nosso foco. Da mesma forma como a gente aprende o nosso. É, você sabia disso? É, a gente aprende os idiomas da mesma forma como a gente aprende o nosso primeiro idioma. Mas o que acontece é que, assim, durante o nosso processo de aprendizagem, para falar inglês de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, podem acontecer alguns episódios que nos levam a bloquear o aprendizado de um novo idioma. E esses bloqueios, eles tendem a ser bloqueios emocionais. É, gente, bloqueio emocional é uma coisa muito séria. As emoções, elas têm uma influência muito grande nos processos cognitivos, incluindo a percepção, a atenção, a aprendizagem, a memória, o raciocínio e a resolução de problemas. As emoções, elas influenciam particularmente na atenção e na seleção que a gente faz para o que a gente vai dar foco e como a gente vai agir. Portanto, presta atenção no que eu vou te dizer. Não existe processo de aprendizagem de um idioma estrangeiro sem emoções envolvidas. Esse é o tchananã, tá? A gente não aprende um outro idioma sem envolver as nossas emoções, né? Então, a questão é, que tipo de emoção a gente sente quando a gente está estudando ou está usando o idioma estrangeiro? No nosso caso aqui, em inglês sempre, né? A gente lembra que aqui, em English Class, né? Se as emoções forem negativas, como o medo, por exemplo, elas limitam o seu foco para a ameaça que elas causam, né? Você está sentindo aí que o que você está fazendo é uma ameaça. Dessa forma, né? A retenção do conteúdo na memória O Biscoila estava tentando subir aqui, gente. Eu não deixei, coitado. O gato, tá? A retenção do conteúdo aí na memória de longo prazo ela vai ser muito baixa ou até ela pode nem acontecer. Lembra-se, a gente associar emoções negativas, né? Com o ato de falar um idioma estrangeiro. Então, por outro lado, se elas forem positivas, elas ampliam o nosso repertório de pensamentos e ações combinados. As emoções positivas atuam na nossa memória e elas fazem com que a gente consiga ter uma visão mais ampla, fazer mais conexões, a gente muda os nossos pensamentos, a gente é mais criativo e tudo isso eleva, né? O nosso potencial de aprendizagem. Para entender como é que essas coisas funcionam um pouco melhor, a gente precisa entender como a mente humana e como os bloqueios emocionais são formados na mente. Então, como que funciona a mente humana e como é que os bloqueios se instalam aí na nossa mente, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o cérebro e a mente são duas coisas diferentes. O seu cérebro é um instrumento através do qual a mente se manifesta. A mente é tudo aquilo que tá dentro. Aquelas imagens que você vê na sua cabeça, aquelas vozes que você ouve... Não, não é de gente louca, não. As vozes, a voz que tá lá dentro da sua cabeça, que é a sua própria voz, né? Aquilo lá é a sua mente. Não é de gente louca, não, tá? Então, assim, o cérebro é como se fosse... O cérebro é só o órgão, né? O órgão físico. E a mente é tudo que se manifesta através dele. É como se o seu cérebro fosse uma televisão e as imagens que são transmitidas lá na televisão são a sua mente, tá? Então, o seu cérebro transmite a sua mente, entendeu? Então, o cérebro é só o aparelho da televisão e as imagens são a mente. Bom, eu espero que tenha ficado claro esse negócio de cérebro e mente, porque às vezes as pessoas confundem mesmo. A nossa mente, ela é dividida. Olha só, só a mente, as imagens, né? A nossa mente é dividida em duas partes. A mente consciente e a mente subconsciente. E essas duas partes, elas trabalham de forma totalmente diferente. O consciente, que surge ali por volta dos sete anos de idade, tem a habilidade de aceitar e rejeitar as coisas, ou ideias, ou qualquer coisa assim. O inconsciente ou subconsciente, ele não tem a habilidade de pensar. Então, o seu subconsciente, ele aceita tudo o que chega até ele. Olha que perigo isso, gente. O subconsciente é uma porta aberta e que você não tem como fechar essa porta. É, gente, esse negócio aqui é complicado, tá? O seu subconsciente é uma esponja que tá ali, ó. Qualquer coisinha que pinga ali, ó, ele já era, já absorve. Então, o subconsciente, ele simplesmente aceita tudo o que o consciente manda pra ele. Aí ele associa uma emoção e isso fica fixo lá no seu subconsciente pro resto da sua vida. E aqui, nesse estágio, que pode acontecer o que a gente chama de programação. Aquela programaçãozinha, né, ruim que aconteceu aí dentro de você. É nesse estágio que você pode ter sido programado ou recebido uma programação mental, né, pra acreditar que em inglês, que aprender inglês, né, de forma simples e definitiva é impossível. Ou que aprender inglês não é pra qualquer pessoa. E isso se tornou um bloqueio emocional. Você também pode ter ouvido coisas do tipo, assim, que, ah, é... As suas capacidades de aprendizado não são tão boas. Ou então que você era incompetente. Nossa, tem umas coisas meio fortes que acontecem com as crianças, né? Ou então que você não tinha capacidade de aprender nada. E aí, isso aí acabou se fixando lá no seu subconsciente. Mas como é que essas coisas se fixam lá no seu subconsciente, né? Lembra que eu falei, até os seis anos de idade, porque aos sete a gente começa a ter a mente consciente, né? Até os seis anos de idade, as nossas duas mentes, a consciente e a subconsciente, elas são uma porta pra todo tipo de informação que chega. Então, como o consciente ainda não se desenvolveu, ele também tá lá absorvendo tudo que chega até ele, né? O consciente e o subconsciente. E aí, a gente não tem a habilidade de aceitar ou rejeitar nada. Então, tudo aquilo que chega até a gente, fica lá, né? Como se fosse um prego, né? Fincado nas nossas mentes, né? E a gente não consegue tirar isso de lá. Até os seis anos de idade, né? Lembra sempre que eu tô falando que é até os seis anos de idade. Então, assim, essas coisas que podem ser trazidas até nós, podem ser ideias de outras pessoas, podem ser imagens que a gente viu, ou então pode ser, sei lá, qualquer coisa que as pessoas apresentem pra gente, a gente aceita como verdade. Por exemplo, você deve lembrar que até mais ou menos os seis anos de idade, você acreditava em Papai Noel, não é verdade? Então, viu só como é fácil fazer você acreditar em algo que era verdade, ou fazer você acreditar em alguma coisa que não era verdade, mas se tornou verdade pra você, né? Então, assim, vamos imaginar a situação aqui, ó. Imagina o cenário comigo de que até os seis anos de idade, você ouviu as pessoas falarem assim, que inglês, aprender inglês não é pra qualquer pessoa. Que aprender inglês é muito difícil. Que pra aprender inglês, você tem que viajar pra outro país, tem que fazer intercâmbio, sabe? Essas coisas assim. Ou pior ainda, se até os seis anos de idade, você ouviu alguém dizer que você não era inteligente, que você nunca ia conseguir aprender nada na sua vida. E que você não ia conseguir fazer nada direito. Isso aí se tornou a sua verdade, ou a sua crença. Que nesse caso que a gente tá falando aqui, em específico, como ela é uma crença limitante, né? Porque ela te impede de fazer coisas, né? Ela te impede de alcançar o seu potencial. Então, essa é uma crença limitante. E aí, eu separei aqui uma citação do Mahatma Gandhi, né? Que eu achei muito legal. As crenças do subconsciente, elas estabelecem os limites do que você pode ser, ter ou fazer. Isso não é dele. Agora eu vou falar a frase do Mahatma Gandhi. As suas crenças tornam-se os seus pensamentos, os seus pensamentos tornam-se suas palavras, as suas palavras tornam-se suas ações, as suas ações, tornam-se os seus hábitos, os seus hábitos tornam-se os seus valores e os seus valores tornam-se o seu destino. Olha que coisa forte isso, gente. Porque é bem esse encadeamento dessas ideias mesmo, né? De uma coisa leva a outra, né? Eu ouvi falar também que, assim, não sei onde foi, que o seu mundo interno, né? Aquelas vozes e tudo mais, o seu pensamento aí interno, as coisas que você fala pra você mesmo é que criam a sua realidade. Então, o que você manifesta no seu mundo, ao seu redor, né? É todo esse pensamento, né? Essa conversa interna que você tem com você mesmo é que faz o seu mundo se manifestar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com o que a gente anda falando pra gente mesmo, né? Bom, as crenças subconscientes, elas são o resultado, então, dessa programação aí, né? Que dura uma vida inteira. E elas influenciam o comportamento humano de uma forma incisiva e também elas interferem na forma como a gente aprende as coisas. Isso é uma coisa meio séria, sabe, gente? Eu já tive vários alunos que realmente tinham, assim, problemas sérios com o inglês. Eu já recebi vários alunos que falavam assim, nossa, teacher, eu odeio inglês. Eu odeio, mas eu sei que eu tenho que aprender. Então, assim, é uma coisa tão forte, tão forte, que a pessoa tem uma repulsa pro inglês, né? Vou explicar pra você por que que isso acontece. Quando alguma coisa ruim acontece com a gente, a gente sente uma grande... E a gente sente uma grande angústia emocional, né? O nosso corpo envia uma mensagem pra mente, através dos nossos sentidos, de que essa situação é desagradável. Tipo assim, nossa, isso aí é horrível, né? Então, pra que a nossa mente possa lidar, né, com a situação negativa ou desagradável e fazer com que a gente consiga sobreviver àquela situação, né? O que que a nossa mente faz, né? Ela coloca em prática um comportamento que é chamado de resgate, pra você conseguir superar aquela situação desagradável, né? Então, quando a mesma situação negativa se repete várias vezes, a nossa mente vai sempre usar esse comportamento de resgate que funcionou lá atrás. E aí, isso vai continuar sendo usado em todas as situações semelhantes. Mesmo que esse comportamento já não seja mais funcional, ou seja, não serve mais nada pra você, ou ele não é mais necessário. A sua mente, ela vai recorrer àquele lugar seguro, né? Que é esse comportamento de resgate. Bom, então agora eu quero que você imagine um outro cenário, tá? Imagina aqui, que um dia, na escola, na sua aula de inglês, você que já é uma pessoa tímida por natureza, você resolve, assim, por um milagre divino, uma intervenção dos céus, fazer uma pergunta. Aí o seu professor, né? Você faz uma pergunta pro seu professor, ele olha pra você, assim, com cara de... Hum... Com cara de quem não gostou, e ainda fala assim, se você estivesse prestando atenção na aula, você tinha entendido. Aí os seus coleguinhas de sala, o que acontece? Tudo começa a rir, né? Porque o professor fala, ah, se estivesse prestando atenção, ou seja, se não estivesse conversando, coisa que você nem tava fazendo. O professor nem sabe, né? Que você tava quietinho na sua carteira, e tava prestando atenção, e mesmo assim você não entendeu, mas ele fala, se estivesse prestando atenção, você teria entendido. Os seus colegas começam a rir, e aí você que é tímido, vira o centro das atenções, o que que acontece? Você quer que um buraco abra no chão naquele momento da sua vida, pra você virar uma avestruz, e se enfiar lá dentro, assim, porque aquilo pra você é aterrorizante, né? Então, assim, você ficar morrendo de vergonha. E aí, essa vai ser a emoção que o seu corpo e a sua mente vão associar a tentar estudar ou entender inglês. Esse vai ser o seu comportamento de resgate que eu tava ali falando, né? Então, assim, o seu comportamento de resgate vai ser fugir do inglês toda vez que ele aparecer na sua frente, porque é extremamente desconfortável pra você ter contato com o inglês por conta daquela situação que aconteceu lá na sala de aula, quando você tava lá, sei lá, na quinta série, né? Então, ela vai te acompanhar pro resto da vida. Aí, o que que a gente tem aqui? Um belo bloqueio emocional. Junto com aquela crença limitante, né? Vai que você ouviu que você já não era muito esperto, não era muito inteligente, que você não ia conseguir aprender as coisas. Então, juntando essas duas coisas, as chances que você tem de aprender a falar inglês de forma definitiva vão, ó, sumindo. Vão sendo destruídas. Porque você não consegue aceitar o fato de que você consegue, sim, falar inglês de forma simples e definitiva. E assim, todo ser humano tem uma tendência de generalizar as coisas, né? Então, esse fato que aconteceu com você lá na sua sala de aula vai fazer você acreditar que inglês não é pra você. E que você não tem dom pra isso. E que você não consegue entender inglês de jeito nenhum, mesmo você já tendo feito de tudo pra aprender. Eu entendo isso. Porque lá no seu subconsciente é isso mesmo que tá acontecendo. Você já fez de tudo. Você já tentou de tudo, né? Aquela única vez lá na sua sala de aula, aquilo lá pra você foi tentar de tudo, né? Eu já tentei de tudo e eu não consigo entender isso, né? Então, aquilo lá tá te bloqueando pra sempre. E não vai sair tão cedo. Mas, toda crença limitante pode ser substituída por uma crença fortalecedora. O que é uma crença fortalecedora, cara? Moraes. Nunca ouvi falar disso. Só ouvi falar de crença limitante. As crenças fortalecedoras, também chamadas de self-empowerment, é bonito demais, né? Elas representam um conjunto de ideias positivas que nos empoderam. Vocês já ouviram falar muito de empoderamento ultimamente, né? Então, esse é o tal do empowerment, self-empowerment, né? E aí, essas crenças fortalecedoras, elas fortalecem, lógico, né? Já que elas são crenças fortalecedoras, né? Elas nos fazem pensar positivo e crer que verdadeiramente somos capazes de conquistar coisas extraordinárias quando a gente reconhece e coloca em prática o nosso potencial. As crenças fortalecedoras, elas ajudam a fortalecer, então, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, elas nos ajudam a nos motivar e agir em direção dos nossos sonhos e das nossas metas, né? E elas também nos ajudam a nos sentir encorajados, a sermos fortes e especialmente a superar e vencer os nossos bloqueios e limitações, tá? Então, assim, as crenças fortalecedoras, elas são extremamente importantes, mas hoje em dia a gente não trabalha muito essas coisas, né? A gente só fica focado nas crenças limitantes. Ai, o que é que me limita? O que é que me limita? Em vez de a gente focar no que a gente poderia tentar, né? Trocar aí pra pensar alguma coisa mais positiva pra gente conseguir sair desse ciclo vicioso. Bom, dentro da metodologia que eu uso com os meus alunos, que é baseada em como as crianças aprendem o seu primeiro idioma, os alunos são levados a reprogramar essas crenças pra falar em inglês de forma simples e definitiva. Um outro fator que interfere... Bom, o primeiro fator são esses bloqueios emocionais, né? As crenças limitantes. Os bloqueios emocionais junto com as crenças limitantes é que te impedem de falar inglês de forma simples e definitiva. Um outro fator que interfere muito na sua capacidade de aprender a falar inglês de forma simples e definitiva e tá também associado às emoções é a ansiedade pra começar a falar logo, né? Tipo, agora, preciso falar inglês hoje, né? Gente, ninguém nasce falando. Mas, quando você se matricula em um curso de inglês, você imediatamente já quer sair falando inglês fluente, né? Tipo, ah, já me matriculei e agora já sou aluno de inglês e já sei falar. Nossa, já tô fluente. O fato de você ter entrada no curso de inglês não vai fazer com que você consiga falar imediatamente, né? se você não fizer o que precisa ser feito pra começar a falar. Tenho essa notícia pra você, tá? Eu sempre falo pros meus alunos que, assim, a parte mais desafiadora da gente conseguir falar inglês de forma simples e definitiva é justamente controlar a ansiedade e seguir o passo a passo pra que você consiga se tornar fluente. Gente, aprender um novo idioma não é um passo de mágica assim, ah, acordei falando. aprender um novo idioma é um processo e você só consegue acelerar esse processo se não pular nenhuma etapa. Você percebeu o que eu falei? Presta atenção. Você vai acelerar o processo se você não pular etapas e o seu progresso é construído através do contato diário com o idioma, no nosso caso aqui em inglês. E se você não se dispuser a ter contato e principalmente praticar o idioma, não vai ter Cristo na face da terra que faça você falar inglês de forma simples e definitiva. E se você não sabe o que é ter contato diário com o inglês, isso a gente pode traduzir em ouvir inglês todos os dias da sua vida. Ah, e o que é praticar o idioma? Significa tentar falar inglês todo dia também, todo santo dia, tá? Então, ter contato diário é ouvir todo dia inglês e praticar é falar inglês todo dia, tá? Um outro fator, né, que contribui pra que você ache que não consiga, pra você achar que não consegue aprender a falar inglês, é a falta de hábito de estudar que o brasileiro tem. Fala a verdade pra mim, ó, toda vez que alguém fala assim, ó, que você vai ter que estudar pra fazer alguma coisa, tipo assim, ó, você vai ter que estudar pra fazer isso aqui, vai, ai, o que acontece? Você já pensa logo, nossa, mas que coisa chata, já tá aquela virada de olho assim, fala, ai, juro que eu tenho que estudar, putz, grila, né? Infelizmente, nós não temos o hábito de estudar aqui no Brasil, e eu digo infelizmente porque aqui a gente é incentivado, a gente não é incentivado a estudar nem pelos nossos pais, nem pela sociedade, nem pelo Estado, nem por ninguém, né? Aliás, tem um sério problema aqui no nosso sistema educacional, né, brasileiro, porque a gente acaba enaltecendo, né, as pessoas mais ignorantes, as pessoas idiotas, os moçais, né, como se eles fossem, assim, o ápice da civilização humana, o ápice da humanidade, quando essas pessoas, quando, na verdade, as pessoas que se esforçam, elas não são reconhecidas, então, assim, o tonto, burro, bronco, né, é, ah, e aquele que se esforça, né, ai, que tonto, porque, assim, nerd no Brasil virou um termo pejorativo, né, a questão é que estudar é feio e que nerd é defeito, né, então, assim, ninguém quer ser nerd no Brasil, todo mundo quer ser o tonto mesmo, e ai, quase todo mundo já odiou um nerd ou um CDF, né, como a gente costumava chamar lá na minha época, porque, assim, pensa só, essa criatura só quer prestar atenção na aula, onde já se viu que coisa mais chata queria aprender, que desperdício de tempo, né, olha só que coisa, coisa louca, só que quando você cresce, a sociedade te cobra o estudo que você deixou de lado, porque essa mesma sociedade te ensinou a odiar os nerds e, consequentemente, te ensinou a odiar os estudos, olha que coisa mais louca, depois você vai, ah, mas você me estudou, você é burro, né, lá na frente, tem sempre alguém para te cobrar, e, assim, eu não estou falando de estudar, assim, em um nível hardcore para tudo na sua vida, eu não estou dizendo aqui que, assim, que para falar inglês de forma simples e definitiva, você vai ter que estudar muitas horas por dia, ah, meu Deus do céu, mas o que acontece é que às vezes o aluno não quer estudar nem cinco minutinhos por dia, e esses cinco minutinhos podem fazer a diferença na sua jornada da influência, aliás, eu quero dizer para você que esse é outro tema da próxima, eu não sei quando é que eu vou fazer essa live, mas é uma das próximas lives que eu vou fazer, ela se chama cinco minutinhos por dia podem te fazer fluente, tá? Isso é muito verdade, gente, não perde essa live, então assim, se você quer saber mais sobre isso, ative o sininho das notificações aí e não perca essa live que eu vou fazer semana que vem, tá? É cinco minutinhos mesmo. bom, agora, eu vou falar de um outro fator que destrói a sua possibilidade de falar inglês de forma simples e definitiva, que é se comparar com os outros alunos ou pior ainda, com outros falantes de inglês, sejam eles nativos ou não. Gente, comparação é a pior que você pode fazer, né? Eu sei disso porque eu já fiz muito isso e, ah, meu Deus, isso não leva ninguém a lugar nenhum. bom, na famosa comparação é possível que você imagine, né, que a pessoa com quem você tá ali interagindo em inglês, ela é melhor que você ou que ela sabe mais que você. Mas, isso nem sempre é verdade e, assim, a gente nunca vai ter noção do que é verdade, né? A nossa mente, ela adora criar umas historinhas, né, e a gente adora acreditar nessas historinhas. Sabe aquela coisinha assim que começa assim, nossa, acho que ele fala melhor que eu. A hora que você já tá assim, ah, o cara é perfeito, fluente e eu sou, né? Então, a gente adora acreditar nessas historinhas que a mente da gente vai criando. E aí, assim, eu percebo que a maioria dos estudantes de idioma, né, aqui, no caso da gente, né, nós brasileiros estudando inglês, essa comparação, ela é feita assim, de brasileiro pra brasileiro, né? Ou seja, na hora de falar, vem aquela, aquela coisinha assim na frente, na nossa mente, assim, ó, hum, mas o que que será que o fulaninho vai pensar se eu falar alguma coisa errada, se a minha pronúncia não for tão boa, né? E aí, o que acontece é que, na maioria das vezes, o seu colega tem as mesmas dificuldades e as mesmas inseguranças que você. Então, assim, isso aí é uma grande bobagem, gente, não precisa ficar se comparando, não, porque é todo mundo igual, tá? E assim, é engraçado que nós, brasileiros, a gente tem uma crença de que os estrangeiros são muito melhores do que a gente. E isso não é necessariamente verdade. Então, tentar perceber qual é a imagem que você tem de você mesmo quando você fala inglês é muito importante, porque com uma alta imagem de inferioridade, vai ficar muito difícil você falar inglês de forma sem precisar aquele tipo, né? É bem complicado mesmo. Então, ó, eu já falei aqui da, dessa, dessa comparação, né? Da gente se comparar com outras pessoas na hora de falar inglês. Eu já falei também da falta de, 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 de estudo, né? A gente não, não é muito habituado a estudar, né? Então, a falta de hábito de estudar do brasileiro. Eu também falei sobre a ansiedade de falar agora, né? Você tem que falar agora nesse momento. E antes eu falei também dos bloqueios emocionais e das crenças limitantes que são, aí, eu acho que as principais causas, né? Dessas, dessa sua crença de, de você acreditar mesmo que você não consegue falar inglês, tá? E assim, as causas, né? Que podem estar fazendo com que você tenha essa sensação de não conseguir falar, de aprender a falar inglês, podem ser extremamente pessoais também, como eu mostrei hoje pra vocês, né? Lá no caso, e os bloqueios emocionais, eles podem ter as suas raízes nas mais diversas situações pelas quais você passou durante o seu processo de aprendizagem. E aí, não vai adiantar ficar procurando o culpado por isso, né? Tipo assim, ah, é você que sou, que falou isso pra mim, ah, você coleguinha que riu. O que você precisa fazer de agora em diante é ver inglês de uma outra maneira. Assim, ah, eu tenho que ver inglês de outra maneira, ah, e você vai dizer que tá, ah, é fácil assim, né? É só mudar, puf, é, é isso mesmo, é fácil assim. Todos os dias, a gente tem a oportunidade única de poder mudar o que a gente pensa, tá? E mudar também o que a gente acredita através de uma escolha. Então a gente pode mudar o que a gente pensa e o que a gente acredita através de uma escolha. Você pode escolher como se sente em relação ao inglês todo santo dia. E eu tô dizendo isso por experiência própria. Então, pra terminar, eu vou contar aqui uma história de uma experiência pessoal pra você sobre esse negócio de escolher como ver as coisas. Alguns anos atrás, eu era conhecida, assim, no meio dos meus amigos como a desmemoriada, né? E isso, assim, era totalmente verdade pra mim. Lembra que o que você escuta, você fala, nossa, cara, você não lembra de nada. Você já vai absorvendo aquilo, já vai grudando lá no seu subconsciente, né? Então, aquilo lá pra mim era verdade. Eu não conseguia lembrar de nada, nada do que eu tinha conversado com as pessoas e às vezes até eram coisas sérias, sabe? Que eu precisaria lembrar, que eu precisaria pôr atenção, né? Tipo, mas eu simplesmente eu não conseguia lembrar de nada. Na minha cabeça, as coisas eram, assim, meio turvas, inevoadas e eu só repetia, assim, quando eu tentava, quando as pessoas falavam, nossa, você não lembra? Ai, a minha memória é uma porcaria mesmo, sabe? Ah, eu nunca lembro das coisas, eu nunca lembro de nada e eu só repetia esse tipo de coisa pra mim mesma. Então, eu ficava falando, nossa, minha memória é uma porcaria, ai, eu não lembro de nada, ai, nossa, eu não consigo lembrar. Então, tudo isso, eu ficava repetindo pra mim todo dia. Eu me sentia mais ou menos como a Dory, lá, lembra do Procurando Nemo, né? Os meus amigos falavam comigo acontece que eu li um livro que se chama Você Pode Curar Sua Vida da doutora Luísa Rey, meu, eu indico muito essa leitura pra vocês. E nesse livro, eu aprendi a fazer afirmações positivas. E aí, você deve achar, assim, ai, lá vem esse negócio de afirmação positiva, nossa, que besteira, que baboseira, Carla, até você, esse negócio aí. Você pode até achar besteira agora, mas escuta o final dessa história, tá? Eu também não acreditava muito, né, que ficar lá repetindo as coisas que eu não era, uma coisa que eu não era, uma coisa que eu não acreditava que isso ia ter algum efeito, né? Assim, ai, vou ficar repetindo essas coisas aí, nada a ver, né? Eu não acredito nisso. Como é que isso vai funcionar? Mas, eu resolvi tentar, né? Já que o livro tava falando ali pra você repetir todos os dias, né? Fazer o seu mantra lá, né? Seja ele qual for pra mudar, seja lá o que você quer mudar. E aí, durante um tempo, eu falei, bom, vou tentar esse negócio aí. E aí, eu me acostumei, né, a afirmar, toda vez que eu não lembrava de alguma coisa, que a minha memória era maravilhosa. E que eu tinha uma memória prodigiosa, ainda eu já usava essa palavra na minha mente. E toda vez que eu ia falar assim, nossa, minha memória é uma maravilha, eu já trocava, né? Porra, maravilha, eu tenho uma memória prodigiosa, eu consigo lembrar de tudo, dos detalhes, das coisas, eu tenho uma memória maravilhosa. gente, e eu fiquei repetindo isso durante um tempo, assim, foi mais ou menos, assim, uns três meses. E aí que vem o plot twist. Depois de ficar fazendo por mais ou menos uns três meses essas afirmações aí, diariamente, porque todo dia eu pensava que minha memória era uma porcaria, e eu fui substituindo isso por essa afirmação aí, que minha memória é maravilhosa, que eu tenho uma memória prodigiosa, né? Depois de ter feito isso, não é que eu comecei a lembrar das coisas? Gente, olha, é que assim, não tem ninguém para eu trazer aqui dessa época, né? Para falar para vocês, olha, realmente, a Carla não lembrava de nada, e hoje, gente, eu sou considerado Google dos meus amigos, tá? É uma coisa impressionante, eu consigo lembrar de tudo, eu lembro de detalhe, as pessoas vêm falar assim, ah, você lembra aquele dia que a gente conversou falando? Assim, 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 você falou assim, assim, você falou assim, como é que você lembra de tudo isso? E eu digo, porque eu tenho uma memória maravilhosa, a minha memória é prodigiosa, tá? Então, sim, eu consegui melhorar a minha memória depois de um certo tempo fazendo afirmações positivas, porque mesmo que você não acredite durante um tempo, isso depois vai passar a ser a sua verdade, tá? Então, meus queridinhos, para mudar qualquer crença, qualquer que seja a sua crença, você, sobre como você vai aprender, né, falar inglês de forma simples e definitiva, é uma escolha sua, você pode escolher a maneira como você vai lidar com essa crença. Assim como eu escolhi ter uma memória maravilhosa, você também pode começar a escolher dizendo que inglês não é tão difícil assim, ou então que inglês não é tão complicado assim, né? se você, nossa, inglês não é tão complicado assim, inglês nossa, não é tão difícil assim, né? Ou inglês é muito mais fácil do que eu imaginava, até que um dia você consiga realmente dizer, nossa, realmente inglês é muito mais fácil do que eu imaginava, e estudar inglês para mim é um grande prazer, né? Eu sei que no começo você vai achar que é balela do jeito que eu achava, mas depois de um tempo isso vai ficar, vai fazer sentido pra você, de verdade, mas assim, vai aterrissar muito seriamente aí no seu interior, tá? Então assim, eu realmente acredito que se você quiser mudar a sua forma de ver, né, o inglês e de como você se sente com relação ao inglês, você consegue fazendo essa, essa, esse trabalho aí, né? Juntamente lá com as coisas que eu ensino no meu curso, fica mais fácil de você realmente conseguir aprender inglês de forma simples e definitiva, né? Então é o seguinte, a dica mais valiosa de todas pra você começar com o pé direito os seus estudos é se inscrever no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ativar as notificações pra não perder as próximas aulas. E também você pode me seguir lá no Instagram, porque no Instagram eu te ensino todos os segredos pra você falar inglês de forma simples e definitiva, e assim você vai começar falando bem e bonito do jeito que tem que ser o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles, tá bom? Então eu agradeço muitíssimo a quem ficou comigo até agora, eu deixo pra vocês o meu abraço e vamos lá tchau! tchau!